Saudações telespectadores da TV Outro Nível, nos encontramos aqui no Rio Parnaíba. Vamos agora fazer a travessia, saindo aqui do estado do Maranhão, porque do outro lado já é o estado aí do Piauí. Vamos nós aqui, as meninas ali, Tarsila, Alexia, que é minha mãe, nessa viagem. E é uma aventura, viu? Até porque o pneu do carro, inclusive, já furou, na verdade rasgou, né, em um buraco. E aí tivemos que comprar um outro. Vamos agora subindo aqui no pontão, faz a travessia sobre o Rio Parnaíba. A TV Outro Nível, você segue acompanhando a nossa aventura aqui, o sol tá atinindo. Muito bem, pessoal, siga a TV Outro Nível, ative o sino para todas as notificações. Não custa nada pra você, né? E aproveite também e deixe seu like, porque assim você fortalece o nosso trabalho. A panorâmica aqui do local, Rio Parnaíba, aqui o funcionário aqui dessa embarcação, da valsa, do pontão, né? Como é conhecido por todos. Vamos nós, vamos em frente. Vai levar aqui poucos minutos pra fazer essa travessia. Eu só vou aproveitar e pegar uma fala aqui do condutor. Como é que se chama aqui quem trabalha nessa embarcação? Aqui é a valsa Pão Jesus, aqui no povoado da repartição, repartição em Barrinha. O que eu dirijo é o Pedrão da repartição. Oito minutos. Oito minutos pra travessia. E há quanto tempo você trabalha nessa embarcação? Eu trabalho há 20 anos. Todo santo dia? Todo dia, todo dia. Há 20 anos que eu trabalho aqui. Não cansa, não? Não, não cansa, não. Ok. Aí o pessoal trabalhando, firme e forte. Segundo aqui ele formou pra gente, a travessia dura cerca de oito minutos. O solzão aqui tá forte, tá pegado. Viajar, a gente faz essa travessia e vamos chegar aqui no estado do Piauí. Aqui algumas ferramentas. Enxada, pá. Foi qualquer imprevisto que venha acontecer. Já estão preparados. Também aqui uma vara, né? Uma vassoura. Aqui deve caber o quê? Três, quatro veículos pequenos. Que a embarcação consegue levar de uma única vez. Já chegando aqui do outro lado. Olha aqui o pessoal aqui. Olha lá o pessoal lá. Ao fundo. Saindo na embarcação menor, nas canoas. Certamente vão fazer suas pescarias. Já passa aí de quatro e meia da tarde. É isso aí pessoal. TV é outro nível. Vai lá. Se inscreva. Quarta-lheça. Pra gente continuar levando muito conteúdo bacana pra você. Você já sabe que a TV é outro nível. É a TV dos grandes acontecimentos. Grandes eventos. E vamos nós. Vamos em frente. Já já vamos descer. Aqui uns funcionários que são dois. Um deles desce e amarra a embarcação ali. Pra dar mais segurança. Mais suporte. Olha o pessoal correndo aqui. Brinca. Vamos nós aqui. O nome aqui é o? Falga C. Trabalha todo dia aqui? Todo dia. Falga nem um dia? Falga, só domingo. Só domingo. Aí vem outro aqui pra cá. Não é meu pai todo o tempo. Meu pai, eu e meu tio. Ah, é só a família? Família. Trabalha só a família aqui. Funciona até que horas? De seis às seis. Seis às seis. Passou do seu horário. Da seis da tarde. Tchau. Saúl pra outro dia. Mas se chegar alguém a gente atravessa. Precisar de urgência a gente tá no ponto. Opa, beleza. Obrigado. Bom trabalho. Qual é o nome desse lugar aqui? Aqui é Povoado Barrinha aqui. Já é Piauí. Já no Piauí aqui já. Povoado Barrinha. E lá de onde nós partimos? Lá do estado do Maranhão. Que povoado é? É Repartição. Repartição. Aí o Will quer repartir tudo. É. Aí a simpatia dele aí. Vamos nós aqui, pessoal. O conta que está contra o sol. Então por isso que fica com a imagem meia ruim, né? Vamos nós aqui subindo. Eeeey! O carro já está todo empoeirado. Boa parte do trajeto, do percurso é feita. Em chão de terra batida mesmo. Muito cascalho, solto. Tem que ter cuidado. Fica bem atento. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Vamos nós. Aqui a gente aproveita os momentos também para fazer reportagens e levando sempre conteúdos bacanas. Agradáveis aí para você, telespectador da TV Outro Nível. Olha só, pessoal. Muito legal, muito bacana. E os moradores improvisaram aqui essa passagem. A pontezinha, olha aí. Muito resistente. Muito o que, Tarsila? Resistente? Aventura! Féria! Olha aí, pessoal. Bem legal, hein? Bem bacana. Vamos nós. Vamos em frente. A Tarsila disse que não quer ser gravada, mas já foi gravada. Não tem para onde correr. Não tem para onde fugir. É isso aí, pessoal. Vamos em frente porque é outro nível. Corre lá e se inscreva no canal. Não esquece, mas que ela mostra para você.